Olá, nesse vídeo eu irei falar um pouquinho sobre alguns clássicos da literatura grego-romana que influenciaram a cultura do mundo ocidental até os dias de hoje. Vamos começar falando de Romero. Apesar de sua vida ser praticamente desconhecida, fazendo com que muitos estudiosos ainda hoje sejam completamente céticos, quanto a sua real existência. Há os que digam que não, há nenhuma informação biográfica de confiança e os próprios poemas manifestantes representam um culminar de muitos séculos de histórias contadas oralmente e um bem desenvolvido sistema já muitas vezes usado de composição poética. Ainda assim, são atribuídos a eles dois grandes poemas épicos da antiguidade Ilíada e Odisseia. A Ilíada, sobre a cólera do herói Aquiles durante a Guerra de Troia, e Odisseia, que narra o regresso de Ulisses à sua pátria depois do fim dessa mesma guerra. Mas e você, o que acha sobre a existência, ou não, de Romero? O segundo personagem da nossa lista é o grande poeta grego, o nobre Hésculo, que viveu no século V a.C., a maior parte dela na cidade de Atenas. Neste período, serviu como soldado grego lutando contra os persas. Aos 25 anos, representou suas primeiras obras. Acredita-se que ele escreveu umas 90 peças dramáticas, das quais 7 se conservam completas. O terceiro da nossa lista é Eurípides, poeta grego que viveu por volta do século V a.C., sendo um dos grandes expoentes da tragédia grega clássica, que ressaltou em suas obras as agitações da alma e, em especial, a feminina. Influenciado pelos sofistas e racionalistas contra os mitos, valorizava a paixão e a irracionalidade humana. Em sua obra, tratou da luta entre ideais do pessimismo e dos conflitos do seu tempo. Entre os seus principais textos estão tragédias como Medéia e Andrômaca. Sócocles, dramaturgo grego, é um outro personagem dos mais importantes escritores de tragédia ao lado de Éstelo e Eurípides. Suas peças retratam personagens nobres e da realeza, na época do governo de Péricles durante o apogeu da cultura helênica. Das mais de 100 obras que comprou-os, conserva-se completas. Ajax, Antígonas, As Traquinianas, Electra, Filoctetes, Edipo em Colona e Edipo Rei. Virgílio é mais um mestre da literatura na Antiguidade, considerado um dos maiores poetas humanos e o autor de grandes obras da literatura latina. Viveu por volta do século 70 a.C. Ele utilizou-se de maneira magistral dos recursos expressivos da língua latina, dos conhecimentos mitológicos e da descrição dos personagens e ambientes para descrever suas obras. Sua obra mais conhecida, A Eneida, considerado o épico nacional da antiga Roma, segue a história de Enéia. Refugiado de Troia, que cumpre o seu destino chegando às margens de Itália, na mitologia romana, o ato de fundação de Roma. O nosso próximo grande literato da Antiguidade é o nosso poeta lírico e sátirico romano, Horácio, além de filósofo. Sua obra evoluiu até a reflexão moral. Entre suas composições poéticas sobressai as sátiras, épodos, odes e epístolas. E entre os textos em prosa, o tratado da arte poética intitulado Epístola aos Pisões. Sêneca é outro personagem que não poderia ficar de fora. Filosofo e escritor romano viveu durante o século I a.C. Foi senador durante o reinado de Calígula e se ocupou da educação de Nero. Sêneca foi simultaneamente namaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, de estadista famoso e conselheiro do imperador. Sua obra literária e filosófica tida como o modelo do pensador histórico durante o Renascimento. Entre suas tragédias escreveu Fedra, Édipo e Medéia. Ovidio é outro poeta romano e mais uma importante figura da literatura do passado. Ele viveu no início do século I d.C. Exerceu a advocacia, mas abandonou para se dedicar à poesia. Sofreu perseguição. Talvez porque suas obras se chocavam com a intenção moralista do imperador Augusto César. Ou talvez porque sabia de certas intriguinhas políticas relativas ao poder de Roma. Entre suas obras figuram heróides e metamorfoses. Plutarco, que foi um historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo grego no século I d.C. é outro que não pode ficar de fora dessa lista. Pertencente a uma família proeminente, nasceu em Queroneia, na Beócia, a cerca de 30 km da leste de Delcos. Viajou pela Ásia e pelo Egito. Pertoneia viveu um tempo em Roma e foi sacerdote de Apolo em Delfos, em 95. Entre suas obras mais conhecidas estão vidas paralelas e obras morais. E para encerrar nossa lista, vamos falar de Petrone, que viveu no século I d.C. Foi um escritor romano, mestre na prosa da literatura latina e um satirista notável. Nascido de uma família aristocrática e abastada, mostrou toda a sua competência política ao ocupar os cargos de governador e depois de cônsul da Bitínia, na atual Turquia. Sua obra remanescente, o Sátirco, uma história mudana de entretenimento. Ah, que pena que acabou. Mas assim chegamos ao fim da nossa lista com algum dos mais importantes literatos da antiguidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho